RAZÕES PELAS QUAIS O CÉREBRO HUMANO É DOENTE Escrito por Edi Jardias de Vasconcelos Nietzsche, um filósofo da suspeita. Suspeitava da cultura, do homem e das motivações de Deus como uma ideologia narcótica. Qual a razão da existência humana? Não existe uma razão para a existência. Temos que criar motivação para a própria vida. A vida é essencialmente breve. A vida não é estática. Puro movimento. Heráclito. Sofisticada alienação. Com o Max. A razão é um instrumento. Adorno e rocaime. A luta interna entre o homem e os átomos sem sentido. Somos uma pluralidade impulsada, sem nenhum controle. Freud. Nem mesmo a razão consegue se controlar. Quando o cérebro é determinado em certa lógica. A lógica mimetizada na memória prevalece. O homem é o seu cérebro. Antônio Damásio. Motivo pelo qual o homem é perigoso. Pelo fato de ser um doente mental. Todos somos doentes. Uma guerra interminável. Uma guerra interminável de psicopatas. Então quem somos? Um animal falante. Produto da evolução e da linguagem. Darwin. Darwin. O cérebro estruturado faz o homem ser o que é. Produto tom somente da cultura. Sendo que a mesma objetivada nas civilizações. É doente. Particularmente a cultura cristã. Que transforma o homem em rebanho. Do mesmo modo. O neoliberalismo. Entre outros ismos. A cultura em sua natureza. É psicopática. A razão não se liberta da cultura. Pelo fato de ser produção da mesma. A razão é a sua cultura. Motivo pelo qual. É doente. O perigo do estado constituído. Pelo fato. Que o referido. Está em mãos. De psicopatas. A diferença. Que existem. Graus. De psicopatia. Entretanto. O psicopata. É a. Humanidade. Com raríssimas. Exceções. Portanto. Uma vez criada. A mente. Mimetizada. A citada. Sistematiza em diversas direções. Ideologias. Ideologias. Complexas. Então. Como o ser. É a sua mente. Como existem diversas. Memórias. Essas memórias. Entram. Em confronto. Umas com as outras. No sentido da destruição. Dos seus antagonismos. Contrariamente. As memórias. Que se colocam em dialetização. Elas mudam. Transformam-se em outras. Nesse sentido. O ser perde. A sua identidade. Ser sem identidade. Transforma-se em louco. Todavia. Aquele que tem razão logocêntrica. Também é um delírico. Uma epistemologia. Sem saída. Com efeito. A verdadeira morte. Constitui-se na destruição da memória. Ou das memórias. Entretanto. As memórias. São doentes. Pelo fato de negarem. O mecanismo permanente do movimento. O que é o indivíduo. Verdadeiramente doente. Aquele que valoriza. Uma tipificação. De memória. Como correta. Uma ideologia. Sistemática do pensamento. Nesse aspecto. As civilizações. Inteiras. São doentes. Em razão da cultura. Não representar a epistemologização da verdade. Tudo que a cultura representa. É a subjetivação da mentira. Como se fosse. A realidade representada. Hermeneuticamente. Tal mecanismo. É o maior fato. Fenomenológico. Enganador. Como age. O homem sábio. Se é possível. Tal etimologia. Aquele que tem a memória dinâmica. Sinteticamente. Por complexidades. Culturais. A compreensão. Que todas essas valorações. São ideologias interpretativas. Com a percepção. Que as razões logocêntricas. São tipificações. Feitizadas. Como produtos. De culturas. Instrumentalizadas. Instrumentalizadas. Rocaime. E adorno. O melhor caminho possível. Desenvolvermos uma memória relativa. Que não aceita nenhuma tipificação como verdade. Colocando o cérebro. Em permanente movimento. Para a destruição. Constantes. Das memórias negativas. Subjetivas. Foucault. Desse modo nasce o homem. Relativamente com saúde mental. É escrito por. Edgard Dias. De Vasconcelos. E a direção. A כareira. Se inscreva. Ficouca. Dois. 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 Obrigado.